Olá gente, você sabia que o canal de Tio Neto está com 2 mil inscritos? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações E aquele abraço, o parabéns do Tio Neto e o parabéns do canal, parabéns Um abraço, aquele abraço, cadê o vídeo? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4 O seu programa preferido de automóveis do Youtube E hoje nós vamos falar de dicas pessoal, sim, dicas Mas antes de falarmos de dicas, você já deu like nesse vídeo? É, você já deu like no vídeo? Você viu o vídeo dos 2 mil inscritos? Que top ficou? Já assistiu ele? Então clica aqui e assiste o vídeo com o membro dos 2 mil inscritos contando a história da Águia A história da Águia em fotos, eu falo eventos marcantes dessa história E temos fotos de todas as fachadas ao longo desses 17 anos de existência, sim, todas as fachadas Inclusive o layout, tem um layout dessa fachada nova aqui para a gente escolher como é que ficaria a pintura Hoje, como eu disse para vocês, vamos falar de dicas E qual que é a dica de hoje? Como lubrificar as canaletas do vidro elétrico do seu veículo? Eu não sei como que está aí, mas aqui no Mato Grosso está um calor de rachar tomate Isso seca todo o veículo Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai lubrificar as canaletas E eu vou mostrar para vocês como é que faz isso É um serviço simples, mas algumas dicas, alguns macetes sempre são bem-vindos, não é mesmo? Então vamos lá? Então pessoal, para que possamos fazer uma lubrificação das canaletas do vidro Dos vidros elétricos do veículo Necessário Grafite Spray Inclusive um inscrito ele perguntou Um inscrito ele perguntou como fazer esse tipo de limpeza Eu falei, nas canaletas use somente grafite spray, tá pessoal? Nas drobadiças de porta e nas fechaduras Ok, você pode usar um spray de lubrificante Um spray anticorrosivo Um spray desengripante Mas nas canaletas somente grafite spray Sabe quanto que eu estou ganhando aqui da Orb Química, pessoal, para falar deles? Mas nada Não conheço o produto, vou usar hoje Esse, chegou hoje o nosso distribuidor Lá do nosso amigo Gaúcho do Cuiabá E a gente vai fazer Primeiro o que você tem que fazer, pessoal Como sempre, ligar a chave do carro, né? Para que os comandos funcionem Você faz o que, pessoal? Você abaixa o vidro totalmente Abaixa o vidro Abaixa o vidro Balança bem O chacoalha Agita antes de usar Bastante Agita bastante Porque o grafite é em pó, né? Ele vai estar todo no fundo da lata Você agita muito bem E aplica Dentro da canaleta Onde corre o vidro, ó Dos dois lados Aí você levanta Faz o Novamente Mais uma vez Você já percebe o vidro melhorando Ele subindo e descendo E assim, pessoal Esse processo Deve ser iniciado Em todas as portas Do veículo Vamos na segunda porta agora Então, pessoal Não se esqueça Mantenha a chave do contato Ligada E aplique Dentro da canaleta Onde corre o vidro Um macete Qual que é? Olha o vidro Olha essa parte do vidro Atrás aqui, ó Ela não pega na canaleta Quer ver? Olha lá, ó Ela vai ficar na canaleta Só ali em cima Então você não precisa passar Grafite Nessa canaleta inteira Você só desperdicia De material Você passa um pouquinho Aqui em cima E aqui você passa Onde ele encosta Joga até um pouquinho O bico lá pro fundo Encosta no vidro E joga Pra não buscar A parte de baixo E vem subindo Aí você vai Olha como é que o vidro Já fica Desliza bem melhor Tá vendo? Olha que beleza, pessoal Top, né? Outra dica aqui, pessoal Na canaleta Vai sujar a caneta Lá de fora Mostra aqui A canaleta Tá vendo aqui, ó Essa mancha de grafite Que sujou Um paninho Tira o excesso Da lateral E boa Então, pessoal Nós vamos agora Pra terceira porta Mesmo esquema Você baixa o vidro Ó, a velocidade Que ele tá baixando Tá vendo? Não sei se eu consegui Perfeito do vídeo Ó a velocidade Que ele tá baixando Tá subindo Aí agora A gente vai passar Os grafite sprays Neles Aquela regra Vale pra cá também, tá? Passa só em cima Ó como é que já ficou Mais livre Tá vendo, pessoal? Você consegue perceber A velocidade do vidro Como que ele desliza Bem melhor Colocar um pouquinho Lá embaixo Ó Você coloca dentro da canaleta A gente tem até Se encostar no vidro Ó Encostou no vidro Burrifa um pouco Vai entrar na canaleta Do vidro Vai lá pra baixo Nessa posição aqui Ó E ó Beleza, né? Então, pessoal Na última porta Mesmo procedimento O sem grafista Está vindo para cá Passa bem aqui Nesse caso Nesse lado aqui Que é o lado Que o vidro mais encosta Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aí você passa um pouco Aqui do outro lado Tipo Tipo E aí Tipo 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 Viu pessoal, que lindo nos trinques, agora nós vamos para a segunda parte da lubrificação das portas, que é a lubrificação dos ferrolhos e fechaduras, beleza pessoal? Pessoal, agora nós vamos seguir no serviço de lubrificação das portas do veículo, esse serviço sim, faça você mesmo, esse você pode fazer em casa, com auxílio de caro 80, esse aqui é o famoso, lubrificante antiferrugem, ou desengripante, nós usamos até agora o grafite spray, nas canaletas de vidro o grafite spray, tem um pouco de grafite aqui, você passa o pano, está vendo? Normal, isso aqui é normal pessoal, vai sujar um pouquinho, você limpa, beleza? Normal. Agora a gente vai fazer o que? Vai lubrificar as fechaduras e os ferrolhos. Então o primeiro passo que é uma manhã legal, não tem onde achar a vinheta no veículo, você pega esse tubinho aqui, esse alongador, esse longo alcance, e você introduz aqui, olha lá, fica olhando, você enfia, ele entra, e você aperta, já está lubrificando lá dentro, olha lá, viu? Aí você vai e tira ele. Deixa eu tirar aqui que está escorregando, né? Aí você tira o excesso, prende ele novamente aqui no biquinho, e agora na fechadura pessoal. Aqui ó, você coloca aqui dentro, olha onde saiu a lubrificação que a gente fez lá agora, saiu bem aqui ó, viu? Escorreu bem aqui. Daqui pessoal, saiu aqui na fechadura. Você faz assim, aqui dentro, olha, cadê aí? E dá uns fechados, tira o excesso. Agora vamos aqui no ferrolho. No ferrolho pessoal, na Hilux, tem esse, esse limitador aqui da porta, ele faz barulho em cima dele, então você passa um pouquinho de, pra em cima dele, e nos pinos, da fechadura, do ferrolho ó, embaixo também. Embaixo também. Nesse parafuginho também é interessante, ó. Essa maçaneca, ela não tem buraco da chave, então, só aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, as três fechadinhas tradicionais do serviço. Vamos agora para a tampa traseira. Vamos lá, me acompanha. A tampa traseira, pessoal. Eu não sei vocês, mas a garbosa tem uma mãe. Garbosa que é elegante ou se comporta com garbo e elegância, o mesmo que bonita, formosa, bela, esbelta, guapa, jeitosa e luxo. Então, garbosa... O que é? Você tem que forçar aqui em cima, ela abrir, ó. Faz uma forçadinha aqui em cima, ó. Viu? Se não força em cima, ó, não abre, ó. Tá vendo? Aqui, então a gente força em cima em cima em cima, e ela abre. Nesse caso aqui... Olha lá. Aqui o pino da trava, né? Você abre a tampa, olha lá ele abrindo com enchendo, tá vendo? E aí é só fechar. Ó, abriu até sem força. O ovo tá em cima agora, viu? Descrença. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma lubrificação completa da tampa traseira. Eu vou abrir. Eu vou tirar fora aqui, ó. Esses parafusos. Beleza, turma? Então vamos lá. E aí E aí Se inscreva no canal. Pessoal, agora é uma emergência aqui, esse parafuso não está apertado, ele não está apertado, está vendo como a vela está aproxa embaixo? E a chave não encaixa nele. Eu vou tentar limpar a cabeça dele aqui e vou ver o que eu vou fazer para tirar ele, se não eu vou ter que cortar a cabeça fora, beleza turma? Vamos lá então. Então gargosa... Pessoal, qual que foi a solução encontrada aqui para a situação? Chega aí, fiz o grafito. Olha, eu limpei o buraco do parafuso, está vendo? Com a Phillips menor, peguei aquela que a gente estava usando e olha, põe a palma da mão em cima aqui, está vendo? Aí você pressiona, pressiona e roda com a outra mão. Olha, pronto. Beleza? Vocês perceberam que eu coloquei os parafusos aqui alinhados mais ou menos aonde eles estão? Para que é isso pessoal? Para na hora que eu for colocar a tampa de volta, eu coloque os parafusos nos seus devidos lugares que estavam originalmente. Beleza? E esses quatro aqui, como são quatro parafusos iguais, eu deixei aqui no canto. A gente vai e tira o protetor de caçamba. E assim nós temos acesso ao sistema da fechadura pessoal. Olha como é que a garbosa está originalzinha aqui pessoal, tudo certinho, bonitinho. Vamos bater um ar aqui, para a gente continuar a lubrificação. Vou dar uma limpada aqui agora. Vamos limpar. 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 Muito importante em todo serviço de lubrificação, pessoal. É a limpeza do mecanismo a ser lubrificado. Lá nas portas, obviamente, ele não tem acesso a ser lubrificado. E também eles estão em um ambiente vedado. Aqui não, a gente conseguiu abrir e já fizemos a limpeza da parte aqui do mecanismo, certo? Quais são as áreas, Neto, que você tem que lubrificar nesse mecanismo? São as partes móveis. Esse parafuso central, dá uma olhada, ele se movimenta, tá vendo? Então você põe um pouquinho de lubrificante nele. Aqui, na maçanetinha aqui, ó. Nesse pêndulozinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Na haste. Na outra haste. E assim, a gente termina a lubrificação dessa parte aqui. O nosso ilustre emissier foi lá e trouxe para nós a tampa, pessoal. Olha que menino caprichoso, pessoal. Pessoal, dá uma olhada na carbosa. Então, carbosa... Vocês estão vendo as entranhas da carbosa, pessoal. Olha só, cara. Tudo original, velho. Ó. Olha aqui. Nenhum podrim, nada, cara. Bão, né? Então é isso aí, turma. Agora, vamos começar a montar. Lembra a regra que eu já falei para vocês da montagem? A última peça a ser tirada é a primeira a ser colocada. Muito bem. Qual foi a última que a gente tirou? Esses quatro parafusos aqui nisso. Então vamos montar eles agora. Pessoal, um detalhe. Vocês perceberam que eu apentei primeiro esse parafuso, depois desse. Voltei aqui e fiz assim em X. Por quê, pessoal? Todo aperto é prudente você fazer um aperto assim. Está intercalando os parafusos. Para quê? Para que haja um assentamento perfeito da peça. Beleza, turma? Então, também se for fazer um aperto em uma peça, procure apertar uma extremidade na outra. Certo? No virabrequim do motor, você começa do meio para fora. Então, por que eu ia falar de motor agora, né? Pois não, eu lembrei do virabrequim agora. Beleza, turma? Porque eu estou apertando o meio aqui, ó. E aí eu lembrei do virabrequim, que é do meio para fora. Beleza, pessoal? E aí 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 hora a gente terminou o procedimento de lubrificação aqui da tampa traseira, vocês viram o exame de próstata que eu fiz aqui na garbosa agora, o exame de próstata dela deu ok, tá tudo ok, não tem nada inchado, tá tudo beleza pessoal, e você aí, já fez o seu exame da próstata, já fez o seu exame de próstata, ó tá na hora hein, então pessoal vamos ver agora como é que ficou essa parte da tampa traseira então pessoal como vocês viram as famosas três fechadas para o mecanismo funcionar e ficou beleza viu que fechamento tranquilo é isso aí galera garbosa que é elegante ou se comporta com garbo e elegância o mesmo que bonita, formosa, bela, esbelta, guapa, jeitosa e luxo então pessoal gostaram desse vídeo faça você mesmo esse tipo de serviço pessoal você pode e até deve fazer em casa pessoal, porque o nosso carro já sabe ele é uma parte de nós né, então ele precisa de carinho e de atenção, esse é o aconselho de fazer em casa, porque é um serviço que você está de pé, não envolve mexer com nada pesado do carro, trocar o macaco, tirar a roda enfim, como tem um escrito nosso que quer trocar o carro da moça cinética em casa, pensa bem cara, pensa bem, eu não aconselho, não aconselho eu não sei que você consiga um macaco jacaré, dois cavaletes, enfim, mas como eu falei vá na oficina, arruma um mecânico de confiança ou paga o boxe, pergunte para o cara quanto que ele quer no arredamento do boxe, na diária do boxe dele e faz lá no sábado da tarde, enfim, e para encerrarmos o vídeo pessoal, vou dar mais uma dica preciosa, você sabia que você pode lubrificar também o miolo da chave, sim, vamos lá que eu vou mostrar dentro do carro como é que funciona esse procedimento, então é isso turma, como eu estava falando para vocês, lubrifique também o miolo da chave pessoal, vamos entrar dentro do veículo, novamente, ressalto pessoal, lubrificação dentro da cabine, a grande maioria com grafite spray, não é com aquele que eu estava usando nas fechaduras, não é, grafite spray, você pega o extensor, o alongador de longo alcance, introduz ele aqui no buraco da chave e coloca ele o máximo que você puder para dentro assim, bateu, aí você dá umas borrifadinhas, olha lá, beleza, pega a chave e as três bombadinhas da alegria, liga, desliga, liga, desliga, dá uma chacoalhada boa na garrafinha aí, desliga, ó, já melhorou, beleza, beleza pessoal, pega a chave, o paninho, limpa o excesso, limpa a chave e desliga, ó, que boa pessoal, então turma é isso aí, gostou desse vídeo, tema faça você mesmo, então já dá o like no vídeo, dá o like, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, você vê as meninas falando aí, né, nos parabenizaram pelos dois mil inscritos pessoal, que legal, né, vou mandar uma lembrança para elas, essa aqui é a lembrança delas aqui, ó, vou mandar esse aqui para elas, ó, Ailton, Ailton não, Alessandro, é, 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 é surpresa, tá, não avisa não, mas elas vão assistir o vídeo, né, e agora? Então vamos lá, vamos chegar a dois e quinta esse ano ainda, hein, então se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e, antes de encerrarmos, eu preciso mandar aquele abraço, é, aquele abraço, ontem o abraço era para o interior de São Paulo, lá para o José Roberto de Coatá, eu errei, falei interior de Minas Gerais, não é, interior de São Paulo, e hoje, pessoal, vai para o Guilherme, lá do Rio Grande do Sul, lá da região do São do país, ele está tentando comprar uma caminhonete e ele pegou e falou, é, 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 como é que eu posso falar para você? Ele ligou para mim, pegou informação de ranger, pegou de todas, pelo WhatsApp, e eu falei para ele, eu falei para ele, expliquei a realidade do mundo, do universo dos 4x4, e aí, entrou com a ideia, então, Guilherme, para você e para o rapaz lá da Bahia também, que me ligou hoje de manhã, cara, você não falou o seu nome, né, cara, eu não me lembro o seu nome, você falou, desculpa aí, cara, você falou o nome, eu esqueci agora, deixa eu tentar lembrar aqui, é o... Esqueci o nome, cara, perdão, perdão, fala nos comentários o seu nome aí, você da Bahia que me ligou hoje de manhã, lembra? Ele está com a ranger, pessoal, com 130 mil quilômetros e quebrou a bomba de óleo, você é proprietário de ranger, com 2 mil... Quer ver os vídeos da ranger, da bomba de óleo da ranger? Clica aqui, você vai ver a bomba de óleo que a gente tirou, e, na sequência, você clica aqui, que tem a montagem parcial do motor. Então é isso aí, turma, para você, meu amigo baiano, lá da Bahia, e você, Guilherme, lá do Rio Grande do Sul, BDM de Norte a Sul, para vocês dois, vai aquele abraço aqui do BDM, porque aquele abraço do BDM é um abraço diferenciado, é um abraço que você não encontra em qualquer lugar, e se tem uma coisa importante nesse canal, é o momento daquele abraço, beleza, turma? Então é isso aí, para todos vocês, meus 2.010 inscritos já, pessoal, é... não é brinquedo não, estamos chegando, Falta 490 para a nossa meta, vamos lá! Aquele abraço! Olá, gente! Hoje eu sabia que o canal de Tio Neto está com 2.000 inscritos? Então, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, e... Aquele abraço! O parabéns do Tio Neto, e o parabéns do canal! Parabéns! Um abraço! Aquele abraço! Cadê o vídeo? Um abraço! Então, garbosa!